Música 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 Espera mamãe, a mamãe está filmando aqui a paisagem Eu estou surda Música 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 Eu estou surda porque vou dar a subida Música 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 Olha o tanto de manga Música Está frio aqui em cima Está fazendo muito frio Música E eu já estou surda dos dois ouvidos Enquanto da atitude Música Sofia vai em pé Sofia quer aproveitar toda a paisagem Música 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 Tá muito frio. Você tá sentindo, mas tá frio demais. Olha as mãos da cor de rosa. Tem bastante. A bananeira tem bastante.